Um bonde do solteiro chegou E quem pica pegou Só quem já passou, eu passei já super pulo Fidelidade, colivão e valorizou Ficava louca da retação Eu vi a mão, ele já apresenta a minha parte Ela me comparação Eu conheci uma galera do solteiro também Quando chega a fim de semana, não tem pra ninguém Estarei unida, afanada, chama a atenção Mulher da cena, vem com o tempo, a criação O bonde do solteiro chegou A visita, pica tudo, tiro o pé do chão e vem pra cima, tiro O bonde do solteiro chegou A visita, pica tudo, tiro o pé do chão e vem pra cima, tiro o pé do chão Tá começando, vamo sorrir, vamo dançar Simbora, galera de Guaral Só quem já passou, aceita a sua pergunta Fidelidade, polêmica, loucura e valorizou Vigar a louca, a votação, o viadão E te apresenta a melhor parte da minha operação Eu conheci uma galera que sofreu Quando chega a fim de semana, não tem pra ir Tá reunido, tá formado, estão atenção Com relação, é que eu chego com a obrigação Ponte do solteiro, chegou Avisa que tá tudo, tiro o pé do chão Ponte do solteiro, chegou Não tem a chave, não tem a chave, não tem a chave Ponte do solteiro, chegou Avisa que tá tudo, libera, não tem a chave Ponte do solteiro, chegou Por onde passa a lura, não tem a chave, não tem a chave Ponte do solteiro, chegou Avisa que tá tudo, libera, não tem a chave Ponte do solteiro, chegou Por onde passa a lura, não tem a chave E quem gostou dá um gritinho Tá querendo Se não perde o cheiro e vai Namorou por muito tempo Agora tá solteira E quem gostou dá um gritinho Tá em duas horas, não chega, tem o seu Agora não me descuque, assusta Eu cheguei a ser um gostoso, eu vou colocar E quem gostou, se tem a luta virada do meio É vazão, ele é fora, ele é terra Se solta, mas solta, namorou E a banquista não acordou Ela não quer comédia, ela quer sujeito homem Cansada de otário E de borracha fraca Tira o pé do chão com a um júnior Pra cima Da solta, solteira, soltinha Tá solta, solteira, soltinha Da solta, solteira, soltinha Tá querendo Tá solta, solteira, soltinha Vamos! Você tá querendo? É uma intelligence global Você tá querendo? Vamos! Você tá querendo no rio que é o chão E no chão, não fica oнее O meu coração ficou o mais t Hauptmann O meu coração ficou o primeiro Me enamorou por muito tempo, muito tempo Agora tá sombera, tá querendo estar vazando Já é bem ficar em curas, quando chega em coração Agora não tem o escuro, é só rachar Já chega sem luz da noite, ela vai poder parar Porque você quer se tem rock e ela também Ela dança e rebola, empina, se solta, assombra e adora E ela tá na pista agora Ela não quer comédia, ela quer sujeito nome Cansada de atrair, quente de borracha fraca Tira o pé do chão, vem pra cima, guarda com tudo Tá solta, solteira, solte Tá solta, solteira, solte Tá solta, solteira, solte Tá solta, 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 solte Tá querendo, tá querendo, ah tá querendo Assim ó, tá querendo É ganhar uma pegada Um quedo no chão como um jugo outro prazinho T进, tá solto, tô solteira, tô solteira enra井 Tá solteira enra井 Tá solteira, tá solteira Enra井 Tá querendo, tá solteira enra井 Opa! Ele tá bem no meu cego, tá chegando o som E o som tá começando E a vontade de você lançar Eu não vou fazer você mexer O que eu fiz aí é um sintoma de beleza Impostação de comida, barriga na garganta A capacidade de nega pode ficar feita Coelho tá na bola, coisa do achado Amor agora é a máscara do resultado A canção operada, o show é começado Eu alunço a varinha e vocês devem acompanhar O seu remorado A burning a garganta pode iniciar a senhora Se rebola na minha pra cadáver, da cadáver A mais uma vez Se rebola na minha pra cadáver, da cadáver, da cadáver Mais uma vez Se rebola na minha pra cadáver, da cadáver, da cadáver Com a caraveça, frau, frau, frau Respeita meu público, o circo tá chegando O sonho de São Louro, o chão tá começando Eu vou fazer você, você, você Vou te pilotizar e você vai me der Se for gostosa, se for comida, aí a negra brinda Tua pra se não pega, pode ficar, a gente pega Eu na capola, é coisa do passado A moda agora é a mágica do meu lar A tensa mulherada, o chão é fechada Eu paro o seu avarinho e vocês meidam Você rebola a manhã na casa, na casa A coisa de você é seu irmão Pri pnul, 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 pnul se rebola Abra, cara, abra, ata, squadana Mais uma jogada Pri pnul, pnul, pnul se rebola Calacazão, calacazão Fim, você, 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 você quando Vlip, pnul, pnul se rebola Abra, cara, abra, αν, você go u É甲ila Vamos lá Bili pili pimpi Alakazam Bili pili pimpi Abracadabra Vamos lá Bili pili pimpi Você é emorado Me abacazam Alakazam Me abacazam Me abacazam Você é assim Bili pili pimpi Você é emorado Me abacadabra Me abacadabra Me abacadabra Quem gostou não grita Quem gostou muito não grita Simora galera quem gostou não grita Sim